Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como desativar a conta do Instagram temporariamente, é muito rápido, é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer não é entrar no Instagram e sim em algum navegador do seu celular. Pode ser qualquer um, pode ser o Chrome, pode ser o Safari, pode ser qualquer navegador, certo? Então você entra no navegador e após isso você vai entrar no site do Instagram, instagram.com. Você não pode digitar Instagram e clicar em Instagram aqui no Google, porque senão ele vai te mandar lá para o aplicativo do Instagram. Então entrando aqui em instagram.com, você vai digitar aí o seu login e a sua senha para você estar logando aqui na sua conta. No meu caso já estou logado aqui na minha conta de teste. Vou clicar aqui embaixo no meu perfil, vou esperar carregar e aqui eu vou clicar em editar perfil, ok? Então vem em editar perfil, aqui eu vou estar borrando algumas coisas por questão de segurança. Você arrasta lá para baixão, certo? E aqui vai estar falando seu e-mail, seu telefone, seu gênero, todas essas coisas. E aqui embaixo o que interessa a gente, desativar minha conta temporariamente. Então você clica aqui em cima, ele vai já te mandar para outro lugar aqui. E aqui ele está perguntando por que você quer desativar sua conta. Você coloca o motivo aqui, apenas para dar um feedback aqui para o Instagram, certo? Você coloca qualquer motivo, eles vão desativados de qualquer maneira. Então eu vou estar colocando aqui outro motivo. E aqui em senha, você coloca a sua senha para você provar que é realmente você que quer desativar a sua conta. Então você clica aqui e você coloca a sua senha. Vamos supor que a minha seja 123, eu coloco 123. Depois de colocar a senha, você vem aqui neste botão azul, desativar conta temporariamente. Clicando aqui em cima, depois disso você confirma e pronto, você já desativou a sua conta do Instagram temporariamente. E você deve estar se perguntando, beleza, eu desativei temporariamente, mas como que eu vou retornar ela ao normal, né? Quando eu quiser voltar ela ao normal. Bom, para você voltar a sua conta do Instagram para o normal, basta você logar na sua conta. É isso aí, então você entra no aplicativo do Instagram, loga na sua conta. E automaticamente a sua conta que estaria desativada vai voltar ao normal instantaneamente. Agora, caso você queira deixar a sua conta do Instagram desativada para sempre, é só você deixar lá e nunca mais tentar logar na sua conta. Agora, se este vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like e que se inscreva no canal para receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.